Quer fazer missão? Quer fazer a obra? Quer ser diferente? Quer ser usado por Deus? Eu tenho algo pra te dizer, Samaria é pedagógica e a pergunta que fica aqui é Tá pronto pra falarem mal de você? Tá pronto para te perseguirem? Tá pronto para não gostarem de você? Tá pronto para não ficarem ao teu lado? Tá pronto pra perder as amizades de conveniência? Tá pronto pra alguém olhar e dizer até aqui e não mais? Tá pronto para ser machucado? Tá pronto para receber feridas? Mas acima de tudo, tá pronto pra ver o que ninguém vai ver? Jesus entrou em Samaria e recebeu críticas dos judeus Mas viu o que ninguém viu Falou o que ninguém falou Sentiu o que ninguém sentiu